Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Ariamar. Pessoal, essa aula é uma aula importantíssima para você conseguir analisar por meio de números Se a lente é convergente, se é divergente, se é imagem real, se é igual, se é maior, se é menor, se é igual. Todos esses detalhes você tem que analisar de acordo com o número. Então, o que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma determinação analítica por meio não só do desenho, mas por números, por equações. A aula importantíssima, tem que entender todos os detalhes, tá? Espero que você aprenda, espero que você goste, espero que você tenha uma curtida. E, além disso, compartilhe a seus amigos. Todos merecem ter uma boa nota do Enem, paz, vestibular. Beleza? Então, bora, bora, bora para a aula. Você vai aprender bastante coisa. Vem comigo! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula. Hoje é dia de determinação analítica de imagens em lentes, tá? Lentes. Bom, se você lembrar bastante coisa de espelhos, essa aula vai ficar muito fácil. Lembra daquelas três, duas formulazinhas? Uma fimose é igual a um quinto mais uma pelinha. Lembra disso? Vamos usar de novo. E aquela? I, ó! Menos uma pelinha no quinto. Pronto! Também vamos usar. Então vem comigo, ó. Olha só. Determinação analítica da imagem. Bom, eu tenho aqui uma lente convergente. Olha só, tínhamos. O foco do objeto do lado. Você tem aqui do lado, do seu lado esquerdo. O lado direito, desculpa. Ele, o foco da imagem, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Bom, enfim. Dessa situação, eu tenho um objeto, que está vindo para a sua esquerda, convergente, primeira vocal, letra O. Então, o foco do objeto do lado esquerdo. E eu tenho esse primeiro raio, que vai paralelo e vai até o foco da imagem. E se você já aprendeu muito? E o outro raio, que vai no centro ótico, e há um cruzamento. Esse cruzamento, que pertencem a imagem, essa imagem vai ser real, vertida, menor. Bom, isso você já aprendeu muito nas aulas passadas. Agora a gente tem que analisar números. Essa distância que eu tenho do objeto até o centro ótico, eu chamo de P. Ou seja, a abscissa do objeto. A distância é P. A distância que eu tenho da imagem, eu chamo de P'. Pessoal, muito semelhante à aula de espelhos. Semelhante. O foco da imagem, o objeto, é uma distância que é igual, mas eu vou pegar aqui a distância focal da imagem. Beleza? Aí eu vou usar aquela equação. Uma firmose, igual a um pinto, mais uma P. Olha esse quadrozinho aqui que eu vou trazer para vocês. Se o foco for maior que zero, é uma lente do tipo convergente. E o foco de quem? O foco da imagem. O que mais? Se o foco for negativo, é uma lente divergente. Beleza? Bom, se o objeto é real, o P é positivo. Se o objeto é virtual, o P é negativo. Se a imagem for real, o P', é positivo. Se a imagem é virtual, P' é negativo. Tá? Então, esses detalhes são importantes a gente lembrar. Positivo. Observe que tudo que é positivo é real. Tudo que é negativo é virtual. Certo? Beleza. Outro detalhe que eu tenho é o tamanho do objeto. O tamanho do objeto, O, o tamanho da imagem, I. Esse tamanho é a distância. A distância é o P''. Aí eu tenho que usar aquela segunda equação. I. Ó. Minus uma telhinha sobre... Beleza. Então, vamos pensar aqui. A natureza. Esse gráfico é importantíssimo. Tá? Vou... Fiquei na frente. Mas vou apagar esse focado. Bom. Natureza do objeto. Veja bem. Se o objeto é real, e a imagem é real, ou se eu tenho um objeto virtual e um objeto virtual, você observa que nessas duas situações são da mesma natureza. Real, real. Virtual, virtual. Então, se eu tenho real, real. Virtual, virtual. E o objeto real, imagem virtual, eu vou ter posições invertidas. Então, naturezas iguais invertidas. Ou seja, a resposta vai ser invertida e eu vou ter sinais opostos. Sinais opostos. Professor, um pode ser negativo e o outro pode ser positivo? Sim, pode ser oposto. Mas eu posso ter uma imagem positiva e um objeto positivo? Não. Sinais opostos. Não são opostos. Nessa situação, mesmo na natureza, sinais opostos. Bom, e se eu tenho natureza diferente? Tipo, objeto real, imagem virtual. ou objeto virtual, imagem real. Beleza. Nessa situação, eu vou ter naturezas opostas. Naturezas opostas significa que são diretos. Ou seja, cabeça para cima. E, consequentemente, o I e o O vão ter o mesmo sinal. Mesmo sinal. Aqui na frente, somente o sinal. Vou... Mesmo sinal. Só isso que tem que pegar. Tá bem? Então, vou retornar aqui e vamos passar para os nossos exercícios. Ó, mais uma vez, eu vou retirar a minha imagem. Vou pedir para você. Então, gente, pá! isso é muitíssimo importante. Bom? Beleza? Vamos para frente. Exemplo. Um pequeno objeto, retilíneo, é colocado perpendicularmente ao eixo principal. Então, ele está formando 90 graus com o eixo principal. De uma lente côncavo, convexa. Côncavo, convexa. Termina com o converso. Então, ela é de borda fina. De distância focal, 8 centímetros. Então, a distância focal de 8 centímetros, foco do objeto, foco da imagem, de 8 centímetros. A imagem projetada em um anteparo, porém, somente, é 4 vezes maior que o objeto. Qual é a distância entre o anteparo e o objeto? Só. Se é uma lente côncavo, convexa, podemos analisar isso aí sendo uma lente convergente de borda fina. Tá? E o foco é positivo, que é uma lente convergente. Lembra do nosso último gráfico? A capa de limpeza de um print? Foco positivo. Bom, então vamos analisar o objeto colocado. Vai ter uma distância p e consequente o tamanho do objeto o foco. Beleza. a imagem projetada, foi isso que ele disse, a imagem projetada, vai ter uma distância t linha e consequentemente o tamanho do objeto da imagem do objeto. Então vamos analisar. Se ele é colocado, se eu coloco um objeto, esse objeto tem que ser real. Pronto. Já sei que o objeto é real. E se uma imagem é projetada, tudo que é projetado é real. Tudo que é projetado é real. Então, se meu objeto é real, eu vou ter P positivo. Certo? Além disso, como eu disse para vocês, a imagem é projetada. Se ela é projetada, ela também é real. Ou seja, pessoal, eu tenho a mesma natureza. Se é a mesma natureza, eu vou ter o P de linha positivo também. Mesma natureza. Tendo a mesma natureza, eu vou ter posições invertidas. Ou seja, o objeto está de cabeça para baixo. Se ele está de cabeça para baixo, eu tenho que analisar aqui 3 para 1. Por que 3 para 1? Eu vou ter mais um sinal positivo, mais um negativo. 3 são positivos e o negativo. Quem eu vou considerar como positivo aqui? Eu vou considerar como positivo o objeto. O objeto vai ser positivo. se o objeto é positivo, a imagem tem que ser negativa. Parado. A imagem tem que ser negativa. Então, eu já sei que ela é a imagem da mesma natureza. Posição invertida. Certo? Beleza. 4 vezes maior. Se ela é 4 vezes maior, o que significa que eu vou ter o tamanho desse objeto? por 4. O tamanho da imagem será 4 vezes maior que o tamanho do objeto. Se o objeto é x, a imagem tem que ser 4x. Só que, lembrar que é negativo. Esquece disso. Bom, vou utilizar aquela segunda equação. i sobre o é igual a espelhinha do t. Onde? No lugar do i, vou colocar menos 4x. No lugar do o, vou colocar x. Certo? Posso cancelar esse x? Sem dúvida. Cancelar esse x, eu vou ter, multiplicar aqui por menos 1, só para ficar mais facinho, as pontinhas, né? E aí, positivo. Eu vou ter p' é igual a 4 vezes o tamanho do p. Então, sei que p' é 4p. Se p' é 4p, eu vou para aquela primeira equação. 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p' Quem é f? 8. 8 positivo. 1 sobre 8. Quem é o p? Não sei. Vai ser positivo. 1 p' é 4p. Subscrindo aqui, eu faço muito bem isso aqui, resolvendo essa equação. 4p dividido por p está 4. 4 vezes 1, 4. 4p dividido por 4p está 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ter, cancelando aqui, 2 em 1, vou ter 1 vezes p, p, 2 vezes 5, 10. Então, meu p é de 10 centímetros. Se o p é de 10 centímetros, o p' vai ser 4 vezes. Portanto, p' é igual a 40 centímetros. Bom, aí você já pode pensar assim, pô, então a resposta aí é a letra D. Cuidado. Por quê? Porque ele quer a distância entre o anteparo e o objeto. O anteparo e o objeto. Tá? Mesma natureza. Então, se ele é mesma natureza, as entes entre o objeto e a imagem tem que ser qual? Tem que ser uma convergente. ou seja, aqui. O meu esquema seria isso. Observe que a pergunta é a distância entre o anteparo e o objeto. Só um detalhe, pessoal. Observe aqui que o objeto é esse. O anteparo é esse. Essa distância que eu encontrei de 40 centímetros é justamente esta distância de 40 centímetros. a distância de 10 centímetros é a distância do objeto até a lente. O anteparo tá aqui. Essa parede dessa forma que eu tenho que o resultado vai ser 10 mais 40 portanto igual a 50 centímetros. E pronto? Tudo bem? Pessoal, dá um print aí. Esse exercício é muito lindo, cara. Muito lindo esse exercício. Beleza? Show de bola! Cara, espero que você tenha gostado muito. Tentei fazer o mais complicado possível todos os detalhes e te espero para a aula 19. Cara, aula 19. Nós vamos falar a respeito de equação do fabricante. Equação que é utilizada por luzes. Óculos antes de binóculo, microscópio, escópio e outros mais. certo? Então, te espero para a aula 19. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!